Oi gente, meu nome é Leandro Castelo Branco, sou professor de Yoga, Sanskrit, meditação, mantra, já há 15 anos já em contato com esse conhecimento, desde que eu me formei na PUC-RIN em 2001 e desisti do caminho da publicidade, desse mundo corporativo, fui morar 6 meses na Índia, para onde eu voltei mais duas vezes já, em busca desse conhecimento de Yoga, que era uma resposta para uma questão minha, que me fez abandonar esse mundo de empresa, corporativo, que eu sentia que realmente não era o meu caminho. E essa viagem para a Índia, em especial, me rendeu muitos frutos, foi onde eu pude ser absorvido por esse conhecimento, pude praticar, pude meditar, pude conhecer algumas das figuras mais espetaculares com quem eu já tive contato, uma delas o Dalai Lama, com quem eu tive a oportunidade de estudar uma semana durante essa temporada na Índia em 2006, depois outra semana na França, alguns anos depois, conheci a Ama, que passa o mundo abraçando e acolhendo as pessoas, fui lá no ashram dela, no sul da Índia, conheci o Sai Baba, no centro dele, lá também no sul da Índia, pude praticar ashtanga também no sul da Índia, fiz retiro também com o monge Zen Thich Nhat Hanh, Zen vietnamita, um grande mestre, e essa experiência, para mim, foi muito enriquecedora dizer pouco, ela foi a base de tudo que eu faço hoje, e tudo que eu acredito, tudo que eu passo à frente, e tenho um curso de formação, que já há muitos anos, mais de 150 alunos passaram por mim já, e pelos professores que compõem esse curso junto comigo, e isso me fez também ter o desejo de criar esse canal aqui no YouTube e poder compartilhar um pouco desse conhecimento, trazendo algumas opiniões, textos, vídeos sobre os mais diversos assuntos conectados à prática, então, queria deixar esse convite aqui, que você acompanhe esse canal, se você tem interesse nessa parte de yoga, meditação e esses assuntos, e que nos comentários você possa deixar comentários e dúvidas sobre assuntos com os quais você tem contato, gostaria de saber mais, outros não tem nenhum contato, gostaria de saber alguma coisa, e eu vou tentar responder a isso com o que eu puder, conforme eu vou podendo. Então, obrigado e até mais.